E aí galera, chegamos aqui na entrada de História da Conquista Ó, retorno, Vitória da Conquista É, chega direto Feira de Santana, Salvador A gente vai pegar sentido Itapetinga Itapetinga e Itabuna Aí Ilhéus E aí 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 Estamos passando aqui por Vitória da Conquista E aí 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 O Itambé Ilhéus E não sei que nome lá E aí E aí E aí E aí E aí Barra, barra, tudo reto aqui Carretão doido Carretão doido Carretão doido Carretão doido Você se opar aí lá pra baixo dele, você? Está aqui o posto para cá? Tá seguindo aí Vamos ver se tem outro posto aqui pra frente Atacadão açaí Vou pegar aqui a direita, galera Tá seguindo a direita, né? Não. Não. Galera, já compartilha aí. Galera, já compartilha aí. Rapaziada de moto. Então é isso, galera. Vocês curtiram aí, passando por vitória da conquista. Nós vamos tacar a marcha agora, valeu?